Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Gilmar. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vim trazer para vocês uma nova atualização, uma função bacana que chegou no WhatsApp. Poucas pessoas perceberam ou testaram essa nova função. Vou estar mostrando para vocês qual é essa função. Peço a vocês aí que ajudem o canal. Deixe seu like, compartilhe aí, se inscreve se não for inscrito e ative aí todas as notificações, beleza? Isso aí ajuda muito o canal. E eu vou estar sempre trazendo notícias para vocês aí do WhatsApp, nova atualização, funções novas que chegar. Vou mostrar também a versão do WhatsApp, a última atualização, para vocês ficarem sabendo tudo do aplicativo. Então é isso aí galera, bora para o vídeo. Então pessoal, estou aqui no site que traz todas as novidades aí. Vocês estão vendo aqui a nova versão do WhatsApp, a última atualização. Se você não atualizou, já está disponível na Google Play para você atualizar. Então a última versão é 2.24.15.10. Essa aí é a última da data aqui de 16 de julho de 2024, aqui no WhatsApp, beleza? Esses estúdios EA aqui não está disponível ainda. Se tiver aí no seu, você deixa aí nos comentários, beleza? Vou estar mostrando outro recurso bacana aí que chegou no aplicativo. aplicativo, não é esse a função que eu vou mostrar, mas eu vim aqui mostrar a versão. Então vamos lá para o aplicativo que eu vou mostrar para vocês agora. Então pessoal, assim que você entrar aí no WhatsApp, você vai escolher um amigo para você ver aí e entrar na foto aí e você pode dar o zoom aí no WhatsApp, você pode ver que no canto aí aparece o zoom para você dar o zoom e poder aí tirar uma foto melhor para mandar para a pessoa que você está aí conversando. Bacana, né? Então essa função aí de zoom tem agora na câmera do WhatsApp.